Eu faço diagnóstico precoce, eu inicio o tratamento precocemente antes de ter algum sintoma clínico, em algumas dessas doenças eu vou ter desenvolvimento normal. Podcast Entrevista é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Vamos conversar com a secretária e consultora da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo, doutora Eliane Santos. O assunto, gente, é o teste do pezinho. As doenças detectadas pelo teste, qual o tempo para fazer e como funciona. Acompanhe. Eliane, vamos começar então. Então, esse teste do pezinho já abrange mais de até 50 novas doenças, é isso? Na verdade, hoje a gente tem bastante doenças no Brasil, por exemplo, no Distrito Federal, eles já ampliaram, São Paulo também, o município de São Paulo ampliou, mas isso não é um programa nacional feito pelo Ministério da Saúde. Então, nem todos os estados estão com a sorte dos bebês de Brasília, do Distrito Federal. Existe uma lei que entrou em vigor agora, em junho desse ano, que faz essa ampliação, que vai chegar ao mesmo modelo que é feito hoje no Distrito Federal. Porém, os bebês do restante do país ainda não têm esse direito, está sendo inserido agora, a partir desse mês, e vai ser escalonado. Vai ser várias etapas aí para a gente chegar a nível do Distrito Federal. Como é que funciona a triagem? Como é que funciona isso? Explica aí para a nossa audiência. O mais importante é que a gestante tenha essa informação, que quando o seu bebê nasce, ele tem que fazer exames de triagens neonatais, entre elas, o teste do pezinho. Muito bom. Quando o bebê nasce, e eu vou falar de Brasília, porque o programa está inserido na alta hospitalar na maternidade. A gente tem duas modalidades hoje no Brasil. Feito na alta hospitalar na maternidade, a coleta, e realizado numa atenção primária, na atenção básica, nos outros municípios e em alguns outros estados do Brasil. O padrão brasileiro é em atenção primária, exceto Brasília, São Paulo, Paraná, que faz na maternidade. E alguns estados fazem de forma mista. Então, vamos começar por aí. Vamos começar pensando em Brasília, que esse bebê nasceu e que na alta hospitalar ele vai ter seu teste do pezinho coletado na alta hospitalar. Esse exame é enviado para um laboratório de referência, que faz essas investigações diagnósticas. Uma vez esse exame detectado alguma alteração, essa criança é reconvocada para fazer provas de confirmação diagnóstica. Uma vez confirmada essa patologia, inicia-se o tratamento com uma equipe multidisciplinar do serviço de referência de triagem na na alta hospital. E esses tratamentos têm que ser garantidos pelo poder público, né? Tanto medicamento como fórmulas especiais. São várias doenças. Nós estamos falando aí de um leque de doenças, porém cada uma comporta de uma maneira. Umas são medicamentos, outras são fórmulas, outras são enzimas e por aí vai. Cada uma responde de uma forma, o tratamento é feito de uma forma. Essa criança, ela tem esse direito a todo o complemento, né? De seu tratamento. Essa equipe multidisciplinar já marca o retorno, os retornos dentro dessas consultas. Tem médicos de medicina, médicos especialistas para cada uma dessas doenças. E a equipe tem psicólogos e assistentes sociais, nutricionistas, que também faz parte desse segmento, desse bebê com alguma patologia diagnosticada através do teste que está vindo. Muitas dessas doenças aí, quando o bebê nasce, ele não apresenta clínica nenhuma. Então, aquele pediatra, quando ele nasceu, o pediatra vai avaliar e muitas vezes ele tem uma doença que não está presente ali. Vou te dar um exemplo da fenilfetonura. Ela só vai aparecer mais tarde, quando ele começa a se alimentar e que ele começa a se intoxicar com a própria aminoácidos, né? Do leite materno e começa a ter esses sintomas. Então, o diagnóstico precoce é para você evitar que ele tenha alguma sequela implantada. Ou seja, se eu faço diagnóstico precoce, se eu inicio o tratamento precocemente, antes de eu ter algum sintoma clínico, em algumas dessas doenças eu vou ter desenvolvimento normal. Outras doenças eu posso até ter sintomas, intercorrências, porém, o papai e a mamãe já sabem que ele é portador daquela doença, ele já sabe aonde procurar para que aquela intercorrência seja sanada em tempo, rapidamente, para que não tenha uma grávida saúde. Algumas dessas doenças, se não diagnosticada precocemente, tratada precocemente, o bebê pode ir até a óbito. Nós podemos perder esse bebê. Então, daí a extrema importância desse teste do pezinho. Eu estou vendo aqui que nós temos, além do teste do pezinho, da orelhinha, do olhinho, ou seja, a criança sai da maternidade monitorada em todos os sentidos, não é isso? Com certeza. As criagens neonatais, o teste do olhinho, ele faz um teste do reflexo vermelho, que a gente chama, para ver se tem alguma lesão no olho. A partir dele, ele tendo isso, sendo detectado, um oftalmologista imediatamente vai ser chamado, ele vai ser encaminhado para avaliar melhor esse olhinho desse bebê, para que ele não perca a sua visão, ou que ele tenha nenhum agravo na sua visão. O teste da orelhinha também é extremamente importante, porque o bebê pode nascer com deficiência auditiva, e se ele não ouvir, ele não vai ter seu desenvolvimento normal. Ele não vai ouvir, não vai conseguir desenvolver, não vai ser estimulado, porque a fala, a audição é muito importante no seu estilo. E o teste do coraçãozinho, ele detecta uma formação escogênita, que também pode levar o bebê a óbito, até em casa, porque não foi detectado que ele tinha um problema cardíaco, ele esteve alta, quando ele chega em casa, ele tem uma crise e pode ir a óbito. Então, tudo isso é de extrema importância, fora a triagem neonatal, que eu já falei anteriormente sobre isso. Agora, existe algum outro teste que pode ser feito depois que a criança, se a mãe ou a família quiser um diagnóstico mais preciso, não seja precisão, mas quer um outro diagnóstico, tem outros exames que podem ser feitos fora da maternidade? Olha, a medicina evoluiu muito, né? Existem painéis genéticos hoje capazes de ampliar esse leque até para 900 doenças. Isso ainda é muito conversado, se isso é bom ou se isso é ruim, porque muitas vezes são só algumas coisas que talvez não sejam tão importantes, tão graves e que não vale a pena as famílias ter aquela notícia, ao nascimento, a mãe está ali num momento sensível da sua vida. Verdade. Qual a responsabilidade de um bebê? Então, isso é muito discutido, mas existem sim, existem outros exames. E eu digo de que Brasília é diferenciado do restante do país. O bebê do Serviço Público, do Programa Nacional de Criagem Neonatal, ele tem seis doenças. Seis doenças hoje que estão no Programa Nacional. Então, esse bebê que só teve seis doenças, ele não vai ter acesso a todo esse painel que está em Brasília. Então, essa família pode sim procurar, que não é de Brasília, pode procurar um laboratório privado e fazer essa ampliação desses testes também. Isso é disponível em laboratórios privados. Preocupa-se muito a equipe, a garantia do tratamento precoce, início desse tratamento com a equipe, já que você fez na rede privada, que não tem uma proteção do sistema público, né? Então, são exames que não estão inseridos como público. Isso demora um tempo até conseguir esse tratamento e aí protelar um pouco esse início. Então, existem várias possibilidades, sim. Eliane, tenho um neto, o último neto tem um ano e dois meses. Eu moro aqui em Brasília e eu vou dizer para você e para a nossa audiência, eu estou absolutamente satisfeito com o que o meu neto recebeu assim que nasceu, absolutamente satisfeito porque foi uma triagem super bem feita. Então, aqui os agradecimentos, né? E o lembrete para que você não deixe passar isso, é importantíssimo. Bom, a gente está já no nosso finalzinho. Eliane, deixa aí um recado, se a gente não comentou algum assunto, fique à vontade. Olha, eu só queria mais uma vez destacar para as famílias, para os papais e as mamães, da importância do teste do pezinho, da importância dele participar ativamente. Eu sei que Brasília o programa é ampliado, que é feito na alta salária, então não deixa de ter cobertura aqueles bebês que nasceram na rede pública de Brasília, mas que eu gostaria dos bebês que nasceram na rede privada e que vocês tenham alcance na rede do entorno de Brasília. Tem vários municípios, né? Que é de Goiás, que é da Bahia, que vocês têm alcance. Então, eu gostaria de alertar essas pessoas, esses papais e essas mamães. Não deixem de levar seu bebê precocemente, a partir de 48 horas de vida, na unidade básica de saúde, quando for o caso, ou cobrar do poder público que a disponibiliza esse teste para o seu filho. Esse é o recado que eu quero deixar aos papais e às mamães. Eliane, olha, muito obrigado. Obrigado por ter aberto aí sua agenda, conversado conosco. Eu tenho certeza que a nossa audiência prestou muita atenção e isso vai ser disseminado aí para todas as pessoas, aqui em Brasília, no Brasil inteiro. E a gente aqui da Rádio Nacional agradece muito. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar falando sobre um tema tão importante para todos nós. É verdade. Obrigado, uma boa semana para você. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Tchau, tchau.